Música Ai, cara de boi! Não sei porque eu tô usando o microfone ainda, se meu show já acabou, né? Hoje eu vou ser Masterchef, hoje eu vou fazer um negócio difícil, um trem difícil É essa a receita que vocês estão vendo aqui, ó Será que eu vou conseguir fazer essa receita com maestria? Com destreza? Com qualidade? Que não fica um trem horrível? É isso que a gente vai ver, né? Pra dar aquele apoio moral e aquela sorte pra mim Já mexe dentro desse like Dá like, dá like, dá like Mexe dentro desse like E aí eu trago uma receita difícil número 2 Uma receita difícil número 3 Uma receita difícil número 4 Uma receita difícil número 5 Música 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 Uma das coisas que eu aprendi nesses longos anos de estudo de culinária Do reality show de comida É que se você pegar uma barra de chocolate, por exemplo, normal Dessa que você compra pra comer E derreter, pra tentar fazer alguma coisa moldurável, assim Ela não vai ficar dura o suficiente Ela não vai entrar na forma suficiente E ela vai acabar quebrando, não vai dar certo Não vai ficar brilhosa Então você tem que temperar o chocolate normal Também tem a opção de você comprar aquelas barras de chocolate bem grandona Que são chocolates fracionados Esse chocolate é bom porque ele é muito barato Você não precisa temperar ele Só que por outro lado ele é horrível Mas tem gente que usa Mas você vê que a pessoa usou um chocolate de má qualidade Não é isso que a gente quer Porque a gente quer fazer uma receita digna de MasterChef Por isso eu comprei essa barra grandona aqui de chocolate garoto Inclusive, aqui atrás da embalagem Vem um tutorialzinho de como você temperar o seu chocolate Yeah! Então pra você temperar o seu chocolate Você precisa primeiro dividir a barra em gomos Colocar numa tigela levando ao banho-maria já pré-aquecido ou micro-ondas Pode fazer em banho-maria Eu não gosto de fazer em banho-maria Eu acho um saco pra tirar o pote de dentro do pote Pra esquentar a água Pra você mexer Aí você derruba água quente em você Aí você se queima, você morre Enfim, eu não gosto Eu gosto de fazer no micro-ondas E aí você tem que prestar muita atenção Porque se você for levar no micro-ondas Você tem que colocar um minuto, mexer Um minuto, mexer Um minuto, mexer Um minuto, mexer E aí Um minuto Um minuto Um minuto, mexer Aqui ele diz que no final do derretimento do chocolate, ele tem que estar na temperatura de 40 a 45 graus Celsius. Só que daí você tem que ter um termômetro pra medir, caso a gente não tá tendo, caso a gente vai na onde? Na fé do Senhor Jesus Cristo. Aí tem dois jeitos de você temperar. Um é no banho-maria frio, não gosto de banho-maria. Tem a outra opção também, que é por isso que eu vim usar a cozinha da minha mamãe aqui, porque ela tem essa pia de granito maravilhosa. Que é você temperar o chocolate na pedra fria, porque eu acho muito mais chique, entendeu? Você quer estar só... É muito mais emocionante. Você vai espalhar o chocolate sobre uma pedra de mármore ou granito. Limpa e seca, isso é importante avisar, né? Limpa a pedra, por favor. Trabalhe com duas espátulas espalhando e recolhendo o chocolate continuamente até atingir a temperatura. Ok, gente, já temperei o chocolate, ele já tá ótimo na temperatura certa, eu acho. E esse é o segredo, porque o meu maior medo era de encher o balão, colocar o balão aqui dentro do chocolate e o balão estourar por causa da temperatura. Só que você temperando o chocolate, ele fica derretido ainda por um tempo, mas ele tá numa temperatura super gelada. Então, antes que endureça, eu já vou encher meu balão, não vou encher muito. Enchi só o suficiente pra ele ficar redondinho, tão vendo? Ai, tô com nervosa, meu Deus, porque se ele endurece, já era. E eu vou mergulhar no chocolate aqui tudo. Ai, meu pai, amado, não para de escorrer nunca. E aí eu vou pegar um pouquinho do chocolate e vou botar aqui dentro do prato, que eu vou deixar secando o meu chocolate. Porque aí eu consigo deixar... Ai, meu Deus, não para de escorrer isso aqui. Ai, tá grudando meus dedos, tudo. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, o negócio não para. Como é que eu vou deixar isso aqui pra secar, se eu não consigo nem pegar mais no balão? Ai, meu Deus. Jesus Cristo. Bom, a minha ideia de colocar no prato não deu certo, porque eu pensei assim, se eu for ficar segurando até endurecer o chocolate baixo, eu seguro pra endurecer o chocolate de cima, a gente não tem esse tempo. Então, eu vou tirar daqui, ó, nem começou a derretir, ia ficar a minha vida inteira aqui. E vou colocar um copo. Ah, mano! E essa ideia da minha mãe foi genial, mas foi tão genial que eu vou falar que foi minha ideia. Eu acho que essa é uma das graças a gente tentar fazer receitas difíceis, porque é uma receita que eu nunca tentaria, porque eu acharia que era impossível. E agora juntos estamos tentando fazer e estamos vendo que não é tão difícil assim. E às vezes você aí em casa que tá vendo, vê onde eu erro, onde eu acerto, você consegue fazer também, do jeito bem fácil. Então, ele ensinou aqui nesse vídeo a fazer um brownie. Nesse brownie, vou colocar 150 gramas de açúcar. E aí, eu vou colocar 3 ovos inteiros. Misturo bem, até ficar uma massa bem homogênea. Depois eu coloco uma pitadinha de sal, meia colher de fermento em pó, 150 gramas de farinha. E de novo, eu bato tudo até ficar bem homogêneo. Aí vai 200 gramas de manteiga derretida, aquela que fica bem amarelinha, bem no ponto. E chocolate. Chocolate você coloca a gosto, mas o ideal é que fique uma cor marrom bem escura. E aí você sabe que tem bastante chocolate. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Uh! Ai, Jesus! Eu acho que essa receita de brownie especial não deu muito certo. Porque o meu brownie parece uma doença. Talvez o gosto esteja bom, mas a cara tá horrenda. E aí, o forno que eu tô usando aqui é diferente do que eu tenho lá em casa. Lá em casa é forno normal, de acender o foguinho embaixo já é. Esse aqui é forno elétrico. E ele tem aquela parte que doura em cima, assim, sabe? Que dá aquela pururucada no negócio. E eu liguei porque eu falei, bom, vai assar mais rápido. Daí queimei um pouquinho a parte de cima também. Espero que esteja gostoso, né? Olha o erro de continuidade da pessoa que trocou o copo. Sim, eu claro. Ai, ele tá muito molhado por causa do chocolate. Ai, Jesus Cristo! Ai, não vai sair. Ai, essa parte aqui tá... Acho que tá melhor, hein? Ai, 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 ai. Tô muito feliz Ai, Jesus Cristo Pode ter dado o que for de errado Mas que esse brownie tá muito bom Ele tá muito bom, meu Deus do céu Agora eu vou decorar com umas frutinhas Envolta pra ficar bonito Ai, Jesus Cristo Começou a trincar aqui, ó Sabe por que eu falei que era fácil? Ai, meu pai, tá trincando tudo aqui o chocolate Acho que eu não temperei direito, não sei temperar, gente Ai, gente, eu tô muito chateada, na verdade Porque eu tava bem confiante E eu achei que a parte mais difícil da sobremesa Seria pegar o balão e botar no chocolate E eu botei no congelador de novo agora Porque o meu medo é do chocolate estar mole Na hora que eu furar a bexiga, o chocolate começar a contrair Ai, estragou tudo na minha receita Ai, Deus, o que eu faço? Bom, vou deixar no congelador pro chocolate ficar O máximo de duro possível E aí eu vou tirar ele do balão E vou tentar cortar a borda dele com uma faca quente Enquanto isso, eu vou fazer o caramelo Que vai na receita Só que lá na receita que eu assisti, ele só fala Caramelo quente Caramelo quente aqui pra mim é açúcar derretido Então é isso mesmo que eu vou fazer Eu tô aqui com uma jainha aqui Vou colocar um monte de açúcar E vou fazer caramelo E eu estou com um pouco de medo Do meu caramelo também Endurecer Antes de eu terminar de montar o prato Vamos lá, né? Deixei o chocolate endurecer mais um pouquinho Vamos fazer rápido antes que ele amoleça de novo Ai, Jesus O chocolate tá grudando no balão Não é tão fácil igual eles falam no vídeo não, hein? Que eles furam o balão O balão já começa a murchar sozinho Eu preciso colar partezinha por partezinha Ai, ai meu Deus Eu consegui, eu consegui, eu consegui, eu consegui Meu Deus, eu vou botar no congelador só mais um pouquinho pra garantir Eu consegui tirar o balão de dentro do chocolate Já é um grande primeiro passo Então agora eu vou colocar o sorvete aqui E aí eu vou correntinho lá pegar meu chocolate E eu vou cortar ele com a faca quente E encaixar aqui dentro Certo? Se eu conseguir fazer isso A receita tá quase boa Então, ai meu Deus Vamos lá Só que tem muita questão de tempo nessa receita Eu tenho que colocar E ele não pode começar a derreter Antes de eu começar a colocar o espiral Ih, ficou horrível minha bolinha É artístico, é conceitual Vou esquentar a panela Porque eu acho que eu tive uma ideia melhor Porque a faca não tá dando certo Tá demorando demais E não tá ficando bonita as beiradinhas, sabe? Eu achei que ia cortar tipo Mas não funcionou como eu pensei Queimou o chocolate, esparelou aqui a beiradinha E não cortou Então eu vou tentar a ideia número 2 Se liga Rapaz do céu Tô muito feliz E aí se tá funcionando E aí se tá funcionando E aí se tá funcionando E agora? Que o trem ficou bem maior do que o meu prato Se eu tirasse frutinha pra fora Ai gente, tá a coisa mais linda Agora é a última etapa da nossa receita Que é fazer tudo isso aqui se abrir E derreter lindamente Tem que derreter lindamente Então eu vou botar no congelador mais um pouquinho Pra não amolecer o nosso sorvete E vou dar mais uma esquentadinha na calda E a gente vem fazer o gran finale dessa receita Chegou a grande hora Agora vamos derreter Eu já tô muito satisfeita Eu tô muito feliz Tá muito lindo Ai meu Deus, tô pulando muito, muito, muitas vezes Não é não? E vocês não podem ficar vendo aí de longe, certo? Então chega mais perto Chega mais perto Vem ver essa mágica acontecendo Minha mãe achou lindo, gente Minha mãe também me acha linda Eu achei que ia cair pra fora Como geralmente cai Mas caiu pra dentro E ficou uma coisa muito legal Eu não sei se a receita original Que a gente viu O caramelo que eles usam É o caramelo que a gente faz aqui Com açúcar derretido Mas no final a ideia ficou muito boa Porque ele endureceu, ó Ficou tipo uma cobertura de creme brûlée Sei lá Então você tem várias camadas nessa receita Tem as frutas Que dão aquele frescor assim, né? Tem o brownie aqui embaixo Tem o sorvete pra ser geladinho Tem o chocolate E ainda tem o caramelo pra ser crocante Vocês estão prontos pra experimentar? Chamei aqui o Júlio Totalmente imparcial Que eu nem precisei pagar 10 reais Pra falar que tá deliciosa a receita, né? Minha mamãe e meu irmãozinho Quem quer começar? Dá esse somato Oxe Quero mais um pouquinho Oxe, agora é minha vez Acabou a dieta, né? Muito bom Dizem Eu pagaria por essa receita É mesmo? Restaurante Pagaria, pagaria caro Uh, fala de novo em voz alta E pausadamente, mãe Pagaria e pagaria caro No restaurante Pra ser sobremesa Muito bom Vou dar uma garfadinha Pra vocês experimentarem Mas como não tem como A Jú vai comer por você Vem, Jú Hum, muito bom Conseguimos, gente Esse é o nosso primeiro vídeo De receita difícil E dão ensinada Alegriada Você sabe uma receita Que você acha Que eu não vou conseguir Queridinha Comenta aqui embaixo Mete o dedo like Pra gente fazer uma parte 2 Desse vídeo Ooooooooh I'm addicted to the style To the style Turn your life just make it play 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 When the love is all out of mind Ream away Ream away with the music Um, eee... Alegriada Obrigado.